Vou se ligar no movimento que agora eu vou mandar, eu vou mandar E se ligar no movimento que agora eu vou mandar, eu vou mandar Agora eu tô no comando pronta pra desafiar, desafiar Ou juntar todas as amigas com a bunda, eu vou quicar, eu vou quicar Bota a mão no joelhinho, vai descendo devagar, rebolando a noite toda, não tem hora pra parar Essa dança é muito boa, sei que tu vai viciar Viciado estou em rebolar até o chão, viciado estou em rebolar até o chão Chão, 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 desce e vai não para não, chão, 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 desce e vai não para não Viciado estou em rebolar até o chão, viciado estou em rebolar até o chão Chão, 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 desce e vai não para não, chão, 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 desce e vai não para não Ou se ligar no movimento que agora eu vou mandar, eu vou mandar E se ligar no movimento que agora eu vou mandar, eu vou mandar Agora eu tô no comando pronta pra desafiar, desafiar Ou juntar todas as amigas com a bunda, eu vou quicar, eu vou quicar Bota a mão no joelhinho, vai descendo devagar, rebolando a noite toda, não tem hora pra parar Essa dança é muito boa, eu sei que tu vai viciar Viciado estou em rebolar até o chão, viciado estou em rebolar até o chão Chão, 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 desce e vai não para não, chão, 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 desce e vai não para não Viciado estou em rebolar até o chão, viciado estou em rebolar até o chão Chão, 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 desce e vai não para não, chão, 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 desce e vai não para não Vai não para não